E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí a respeito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, tudo o que vocês devem saber a respeito aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba e o que vai ser divulgado aí nesse dia 15 de outubro. É isso mesmo, nesse sábado, dia 15 de outubro, novas informações da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Mas antes de mais nada galera, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo, deixar aí seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Galera, na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram. Também meu Instagram pessoal, arroba underline leisonrodrigues. Me segue lá galera, nos dois Instagram. Abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo nerd, conteúdo otaku. E antes de começar galera, eu quero mandar um salve para o Emmanuel, para a Ana Paula, para a Elisa, para o Tanjiro, para o Master Game 2.0, para o Dudu, para o Marcelo, para o meu amigo Orlando Souza que sempre comenta, para o VW Nerd, para o Odilon Araújo e o último Ace. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve galera no próximo vídeo, comenta para mim aí quem vocês querem ver nessa terceira temporada. Qual o seu personagem favorito nessa terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba. Lembrando que tem Tanjiro, tem aí no caso Genia Shinazugawa, que é o caçador com habilidade principal. Nezuko, tem aí os dois Hashiras, Muitiro Tokito, Hashira da Névoa e Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor e as duas, duas superiores. Que é Hanten, que é a lua superior de número 4 e Jouko, e a lua superior de número 5. Beleza? Falaram todas essas coisas galera, bora começar. Bom galera, lá no Japão, dia 15 de outubro, no caso amanhã aí no sábado, vai ser divulgado algo especial a respeito da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. O que sabemos galera, que pode acontecer obviamente, é um trailer aí, ser divulgado um trailer junto com a data de lançamento dessa terceira temporada, que é o que todos nós aguardamos. Se foi por etapa galera, digamos que pode ser um trailer, pode ser a data oficial do lançamento da terceira temporada, pode ser a quantidade de episódios que vai ter essa terceira temporada, pode também ter a parte dos arcos, quantos arcos teremos nessa terceira temporada. A princípio teremos um arco nessa terceira temporada, que é o arco da Vila dos Ferreiros. Mas como eu disse pra vocês, possivelmente pode ter o arco aí, é do treinamento dos Hashiras. E com isso, tendo o arco do treinamento dos Hashiras na terceira temporada, pode variar em dois Splitcure. Bunk, o que é Splitcure? Splitcure galera, é quando você pega uma temporada do anime e divide em duas partes. No caso, o que aconteceu com a segunda temporada? A segunda temporada galera, foi dividida em dois Splitcure. No caso aí, a parte do trem infinito foi o primeiro Splitcure, e o segundo Splitcure aí foi o arco do distrito do entretenimento, foi o que eles fizeram com a segunda temporada. Bem possivelmente, pode acontecer com essa terceira temporada aí, de Demon Slayer. E é algo que as pessoas querem logo galera, porque depois aí, do treinamento dos Hashiras, digamos que começa a batalha final aí, dos caçadores né, de demônio dos Hashiras, versus as luas superiores e Muzan também. Então assim, será digamos, é algo para ter o início do fim de Demon Slayer em animação. Então assim, é algo que pode estar acontecendo aí, eles trazerem dois arcs para essa terceira temporada. E como mostrei galera, pra vocês aí, um vídeo feito por fãs de Demon Slayer, no começo do vídeo, a luta que terá também aí de Tanjiro Kamado e a lua superior de número 4, Han Tango. Vai ter essa luta na terceira temporada. Como todos já sabem galera, aí Muitiru Tokito vai ser versus Yoko. E Han Tango aí vai ter que ser, vai enfrentar no caso aí, Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Geneshi Nazugawa, Mitsuri Kanoja, Hashira do Amor. Caramba Bucky, tudo isso só para enfrentar uma lua superior? Galera, é a lua superior de número 4. Vocês viram o que aconteceu aí, com a lua superior de número 6. E não contando também galera, que Muitiru Tokito, ele aí no caso vai lutar sozinho com Yoko, a lua superior de número 5. E falando galera, em Muitiru Tokito, eu fiz um vídeo no canal, bem antigo, eu vou até trazer esse vídeo pra vocês, que possivelmente Tanjiro Kamado e Muitiru Tokito, eles são primos. É isso mesmo, eu vou trazer logo pra vocês esse vídeo outra vez. O que a gente tem que ter em mente galera, no momento, é sobre amanhã, no caso dia 15 de outubro. O que pode estar acontecendo, vai ser tudo positivamente aí, relacionado à terceira temporada de Demon Slayer. E eu vou frisar pra vocês galera, bem possivelmente teremos aí Demon Slayer em dezembro ainda desse ano. Bem possivelmente aí veremos a terceira temporada de Demon Slayer esse ano. E você ainda que não assistiu galera, a segunda temporada completa dublado, já tem disponível. Eu fiz vários, vários vídeos a respeito aí, onde e como assistir a segunda temporada dublado. E o que nos resta agora galera, é esperar o anúncio aí, no caso amanhã. Tendo o anúncio, tendo todas as informações, eu vou fazer um vídeo aí do que foi divulgado nesse evento lá no Japão. Mas lembrando, tudo indica que será aí um trailer e também a data de lançamento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Beleza galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.